Morenita sola, cada uno em su lugar Corre, morenita sola, cada uno em su lugar Cês querem dançando um pouquinho? É o alterado, pai tá chato, pai tá chato JP tá pesado Eu quero essa morena, essa rana em cima de mim Ela é espetacular, sabe descer e subir Que mulher é essa? Ela tá impressionando Vou te dar um minuto só pra te ver sarrando Vou te dar um minuto só pra te ver sarrando Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Cada sentada gostosa, o bonde vai patrocinando Cada sentada gostosa, o bonde vai te obter Olha a sentadinha da latica, a latica safadinha Sentando com as amiguinhas Olha a sentadinha da latica, a latica safadinha Sentando com as amiguinhas Olha, 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 olha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentado com as amiguinhas Olha a sentadinha da latica, a latica safadinha Sentando com as amiguinhas Eu quero essa morena sarrando em cima de mim Ela é espetacular, sabe descer e subir Que mulher é essa? Ela tá impressionando Vou te dar um minuto só pra te ver sarrando Vou te dar um minuto só pra te ver sarrando Sai em mim, sai em mim, latica Que passa as mocitas Sai em mim, sai em mim, latica Que passa as mocitas Sai, 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 me latica Que passa as mocitas Sai em mim, sai em mim, sai em mim Que passa as mocitas Cada sentada gostosa, o bonde vai patocinando Cada sentada gostosa, o bonde vai te observando Olha a sentadinha da latica, a latica safadinha Sentando com as amiguinhas Olha a sentadinha da latica, a latica safadinha Sentando com as amiguinhas Olha a sentadinha da latica, a latica safadinha Sentando com as amiguinhas E aí JP, a JP que é show blanca